Hum... Pronto. Você requer uma intercâmbio de boxe, comandante? Conheça o traitoso reche por causa do trauma que ele trouxe para o edicto. Eu vou deixar ela para ela então. Seja o traidor, você requer uma intercâmbio de boxe para mim. Eles fazem. Mesmo que eu sinto a sua vontade de provar contra as mentes dos meus servidores. Ele pensa que vai passar a contabilidade dos Inquisitores e os corrupção de corrupção de boxwalkers. Os dois foram fortificados. Os Inquisidores e os Cavaleiros Cinzentos não são os únicos capazes de frustrar Nurgle. Continua muito bem. Iniciando o ciclo de segurança de poder. E agora está ali no cantinho, o bichinho. Vai lá, Vakir. Eu vejo que você veio direto para mim. O tempo é da essência. Eu quero ele destruído, muito mais do que você, comandante. Você deve forçar ele a fazer isso. Eu consigo compreender essa mente traiçoeira. Criadoras assim são fracas. Foi por isso, aliás, que sucumbiram aos poderes nefastos. Eu não tenho conflitos assim com minha própria fé. Vamos ver. A mente de um príncipe demônio está repleta de temeridades. Se você tiver outro plano, por favor, compartilhe-o. O que você te preocupa? Seu presença traz algumas lembranças que eu teria mais esquecido. Seu presença tem um sentimento de humor. O deus doce tem um sentimento de humor. Sim. Mas não antes de ser colocado em seu cuidado. Seu presença tem um sentimento de humor. Sim. Temos que se concentrar nas questões essenciais. Todos servem o Emperor. Deu nada. Deu bosta aqui. Fora que isso foi destruído. Não tem como eu achar os outros caras agora. Aí complica, né? Todo dia que eu jogo esse jogo eu abro com medo, fingindo que vai ser o fim da campanha. Porque rejogar isso que ele dá uma preguiça do caralho. Não, acho que tem que esperar algum evento aí, sei lá. Ah, eu ia ver o resultado da nave. Ele se manifestou e desenfou alguma coisa. Câmera de meditação quebrou. Eu também estou reparando o casco há 11 dias depois de reparar de meditação. Pesquisa nova lá onde tem as cartinhas. Ah, é verdade. Nossa, 64 dias. Vou só terminar de fazer essa daqui. Falta 11 e depois eu faço essa daqui. 64 dias é muito tempo, velho. Para avançar esse negócio aqui. Meu chapéu, velho. Vambora. Azul instalou a armadura de perna. Quem é mais 2 de PV? E Matheus, de boa. E você? Aí, já apareceu uma maldita aí. Vamos lá fazer o ritual do bagulho, né, velho. De novo. Porque se ignora, pera aí. Inclusive, só tem um dessa vez, né. Só para ter certeza. Vambora. Lá vem. Fala aí, ô palestrino, caralho. Fala aí, ô palestrino, caralho. Isso é uma medida extraordinária. Mesmo pelos padrões desta campanha inorthodoxa. Sim, sim, existem circunstâncias exigentes. Eu vou confiar em sua vontade. Mas sei que você será julgado por qualquer consequência mal. O Hector não faz nada. O que que eu perderia se deixar o Hector proteger nada? Ele não é responsável por nada, velho. Esse cara, ele é o vilão do jogo, esse cara aqui, velho. Um bom sinal é ele, eu tenho certeza. Eu estou pensando em deixar o Hector. Será que ele morre? Acho que não, pô. Mas ele, se ele morrer, ele não faz nada. Igual eu falei, os cara entregou na nave. É que ele dá o bônus XP. Hummm. Aí é foda, né, amiguinho. É que eu estou com medo de qual guarda que ele pega. Você não pode escolher qual guarda que vai ficar defendendo, velho. Eu pego aleatório. Mas com certeza tem causa disponível. Eu vou mandar os guardas, cara. É mais safe. Felipe e o Oric. O Oric acho que é... Chape lá, hein. Nossa, foda que o Felipe está com um martelo fodástico lá, velho. Por isso que é foda de não dar pra se escolher quem que vai, velho. Forja de espírito. Seus cavaleiros detêm a força na mente e no corpo. Mas as criações dos medos do deus da peste evoluíram e se tornaram singularmente resilientes vendo aos golpes dos guerreiros mais poderosos. Para combater isso, estudei os grimórias em qualquer uma rubrica criada pelo grande mestre, Oton. Para produzir um estado de extremo foco e determinação. Beleza, agora vamos fazer a pesquisa aqui do Caddy. Já foi restaurado ao máximo o casco, né. Então, com esse daqui do bônus XP. Conclui os reparos no casco da programação. Não, meu deus. Cheguemos. Uma pena que eu não tenho exterminados, vou explodir tudo de novo. Porque a melhor coisa é não ter que fazer essa missão. Mas vamos começar daquele jeito já para ficar puto. Pelo menos vamos pegar o negócio que eu precisava aqui. Vence a missão sem armadura de fabricação magistral. Ah, vai se foder, jogo. Se ligue. Campeão Flagelord. É o Paladino, né. É, grande escudo aí. Mano, não tem um Dreadnought ou o resto a gente se vira, velho. Ahn, não, não quero fazer com isso aqui. Que vai dar bosta. Nossa, ela tá machucada ainda, velho. Da outra missão. Vai ser maravilhoso isso. Com o Tornal. Que vai dar bosta. Que vai. Ahn... Que vai. Abaixo Cosser Torras E aí José, rapaz tô gostando do jogo Todo dia tô jogando pouco Eu tô jogando na medida do possível E cada dia é uma emoção nova A beira de perder sempre Não tem um dia que eu tô jogando isso aqui que eu tô suave Cara, vou levar a galera mais level alto Porque essa missão não é fácil não Não é nem um pouco fácil Esse tipo Magal Ele tá usando alabarda Entendeu? 2 milis e 2 longa alcance basicamente Ah não, por que essa maldita Tá machucada velho Não faz nada Oh, deixa eu ver O Reverso também seria bom porque ele pode aparar os ataques melee O Reverso também seria bom porque ele pode aparar os ataques melee Aparar ali, como é que tá as habilidades? Como é que tá as habilidades? Tem bastante vida, mão de martelo Se fosse outro Justicar Já tem um Justicar na missão Então Vamos levar mesmo o Chumagal Que aí tem teleporte Eu não posso gastar esse azulzinho e do outro eu não tenho Que é os dois que falta eu investigar só Não sei O professor do Psicótico até a loucura completa É tipo isso cara Pô, primeira missão do dia Ser essa missão aqui é de fuder já velho Ainda veio palestrinha lá Ainda veio palestrinha lá me atrapalhar no... O grande mestre lá O grande mestre lá Me encheu o saco Pd máximo é interessante Então... Ganhar 10% de concentração Comprimora aí vai Vou colocar isso aí mesmo Só que não dá nada de armadura né E sem armadura é complicado nessa altura do jogo Então também que um ponto de armadura vai fazer diferença Ahn... O Heorin Vou atacar melhorar a arma aí Inclusive se precisar de canhão Não tá pra melhorar é só gastar azul e roxo É... Armadura Essa não é ruim não Dá 6 pontos de vida 1 de armadura Queria saber no momento que desbloqueei as classes avançadas Cara... Eu peguei uns Chapline aqui Mas paladino até agora não apareceu nenhum pra mim Eu acho que só falta ele das classes O que é isso aqui? As granadas de cavaleiro tem mais uma área Eu não vou usar a granada então Vamos levar essa daqui Aí... O negócio... Esse tá comigo Eu já tô indo na missão Esse que tá com Steve Magal E o outro aqui tá com o outro que foi pra missão O cara do conselho puxou ele Eu sempre acho incrível quando eles pegam esses caras aleatórios Sempre vai alguém que tá com alguma coisa equipada velho Que é pra atrapalhar o máximo mesmo Nunca vai alguém que não tá equipando nada Outra vez que ficou 2 soldados lá em Titã Por 60 dias né Bom eu não preciso dar dano assim Não com alcance né Então... Pode colocar essa ai no meu lugar É... Agora eu aqui Eu tô sub de level? 4 de PV permanentemente Seria interessante ficar com 27 de vida Quase imortal Biomancia Biomancia... Minha cura é biomancia? Suporte psíquico Eu não falo biomancia Eu vou continuar bufando o meu servo crânico que tava bufando aqui né Eu vou continuar bufando o meu servo crânico que tava bufando aqui né Eu acho que eu tinha pegado isso já Eu acho que eu tinha pegado isso já Comentar a munição primeiro acho que é melhor né Aí eu posso usar mais se eu vou querer na missão Essa missão não é fácil não É... Não dá pra equipar dois servo crânico então leva um... Esticator e um de cura E é isso A gente tá todo mundo devidamente equipado Pronto pra ação Lembrando que essa missão enquanto a gente não chegar no portal Fica aparecendo reforço sem parar Então talvez não seja bom jogo ficar matando os reforços que eu fiz outra vez E talvez seja melhor sair correndo o portal Mas ao mesmo tempo Sair correndo o portal pode se provar muito perigoso se os reforços continuarem spawnando todo turno Porque eu lembro que na outra vez que a gente fez essa missão Quando a gente chegou no portal e parou de matar os caras E só ficou segurando lá o... O ponto É... Parou de vir reforço Né? Eu acho que o gatilho pra vir reforço É quando você começa a matar os caras Se a gente não matar ninguém Em teoria para de vir reforço Pelo que eu entendi da última missão Posso estar extremamente enganado Mas até agora eu que entendi é isso Inclusive St. Magal Talvez seja melhor pegar um armador que dá mais vida pra você Você tá usando a quantos de vida? 4 PD máximo 5 de vida Esse ai é o melhor mesmo Não tem jeito não Ai eu não sei O que vocês acham que eu devo fazer gente? Sai correndo que nem um louco? Não, Interceptor é a melhor classe do jogo Tem como... O cara faz tudo, velho Teleporta, bate Dá crítico, desabilita os cara É... 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 Chega a ser ridículo Aí você teleporta, recupera o ponto de ação Bate 3 vezes É realmente sinistro E aí Felipe, boa noite É... 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 Estou pronto Ele é um mix de suporte e tanque, né? Porque tem esse negócio também que ele pode... Se a gente for dando cajada, ele... Fica dando armadura o tempo inteiro. Aí, ó, reforços. Eu poderia ficar aqui me esquecendo com reforço. Ou eu posso rushar o portal. O que vocês acham que eu devo fazer, gente? Porque todo turno que a gente brigar com reforço, vai vir mais reforço, pelo que eu entendi da última missão. Será que eu devo rushar o portal melhor? Eu não sei qual é o melhor jeito de fazer essa missão, velho. Eu acho de qualquer jeito uma merda. Essa missão é difícil pra caralho. O que é o seu vencedor? O que é o seu vencedor? Tem um negócio de pegar semente aqui, hein? Puxar? Então, puxemos. Puxa-me. 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 Um Dantor Se procurando o tente Isso melhor ser worth Eu já estava planejando isso Aqui Ficou um congestionamento Fodástico aqui Mais suave Pelo menos não vem um Dreadnought de reforço Já estou bem feliz Um Estou 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 Outro Este é normal Praça o Imperium! De vez em quando! Que. Normalmente vai ter aquelas plantas em volta também. Mas pelo menos dessa vez pelo que eu to olhando aqui. Não vai ter aquele high ground fodido que elas tinham outra vez aqui. Atrapalhou muito a gente. Adorando. Quanto? Por favor não revela, por favor não revela, por favor não revela Eu quero você Não veio reforço Acho que minha teoria está certa É mais arriscado fazer desse jeito, mas... Opa esqueci o que eu falei Como é que se foda velho, aqui é um corredor, se eles quiserem chegar aqui no portal eles vão ter que passar aqui O que é você, Will? Estou concentrado O que é isso? O que é você? O que é você? O que é isso? Ele pode alongar o câncer, então ele pode chegar e atirar em alguém De preferência teria que ser um lugar com cover bom A gente fica aqui, os caras podem vir pra essa parte aqui também, embora eu acho difícil. Daqui pode ser que ele tenha uma visão boa, mas não garante não. Vamos lá, igual um míssel pra frente. Meu medo era esse cara. Esse herói vai ser o último punição. Isso melhor ficará valendo. Eu estou aqui para vir. Eu estou concentrando. Tem um dia que eu esqueci de fazer merda. Eu estou aqui para servir. Eu estou aqui para vir. Eu estou aqui para vir. Extrator. Você tem mole de sangramento? Provavelmente você é mecânico, né? Mas não está falando. Eu estou aqui para vir. Fiquei meu medo. Eu posso tirar o Healine dali usando o poder do Surtosa. Eu vou ficar em cima. Ao meu caminho. Eu já estava planejando isso Minha arma está usada Em um instante Eu sou sua vontade Minha arma está usada 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 Ah, eu tenho que sanitar minhas vidas! O que é isso? Para o Ordem de Malia! O Imperador luta nosso caminho! Quatro titãs! Agradecer o Imperador! Estão preparados! A sua comandante! Eu vou ficar atrás de um Fulcour para não tomar o tiro dessa planta ali! Nossa, três pontos de ação para chegar aqui que eu estou desabilitado! É só alegria! O que é isso? Isso deve ser worth isso! O que é isso? Sim, sim! O que é isso? Ah! Deve ser desabilitado! Três pontos de ação, independente de onde eu escolher! Aqui eu ficaria exposto ao rapazinho aqui... Tomo! Se der o golpe em teleporte... Espera aí, acho que dá para pegar quatro alvos! Não dá para pegar aqui? Preciso de alguém que dê um tiro naquele carinha ali! Não dá para pegar! Eu estou aqui para vender! Ou não! Agora se falta o cara ser tão forte que ele consiga parar o ataque do Flash! Porque eu vou jogar o ataque em relâmpago e em teoria não tem como ele parar isso! Agora se o cara conseguir parar, pô! É o Flash reverso ali! Ao mínimo! Espera aí, então se eu vou ter que parar primeiro na perda de estilização final... Vou ficar aqui perto dessa planta para eu bater nela! Vamos lá! É... Vou lá! Boa! Glória a Zyphos! Eu tiro verdade! Boa! Vou pegar o foco pobre aqui para não tomar o dano da planta! Todas essas regiões que tem que fazer essa missão para impedir o ritual, a possibilidade fica alta! A José não teria nem o que fazer! É só conviver com isso, mano! Eu tiro o tecido! Boa noite, Gumbu! Full cover não é para acertar, amigo! O que é é isso? Full cover não acerta esse ataque, velho! É foda Aí beleza, estou exposto mesmo, foda-se Ah, esses negócios embaixo também é... Não sabia Estamos na merda, amigos Esses são demonios? Demoníaco Consegui ver a informação da planta Demoníaco É imune a Banir? Imune a todas as aflições Banir é uma aflição? Estou concentrando Não sei se posso falar que Banir é uma aflição Vamos descobrir Vamos descobrir Maravilha Parabéns ao Emperor Evarentemente Banir não é uma aflição Gratitude Para o Titan No caminho Caralho Caralho Eu tenho que reagir Sim? Hereticos Ah, estou ligado, do José Mas é a maior preguiça, né? Estou preparado Fique-me Você está sendo julgado Fique-me Fique-me Não tenho tempo para isso Ué? Não era para parar ali no cover? O outro cara estava ali embaixo Ah, para só Estava sumido esse cara aí Ainda está na verdade Não sei como ele vai subir aqui Ah... Ah... Está com medo Esperançamos Tudo é para o seu Eu tenho siento Eu tenho medo Cara, eu tenho medo Sim, comandante Troca-me Eu tenho medo Vai na missão Não tenho medo Esse cara tem uma Tá na minha Quem está... Sim, comandante Você tá puto mano, não tem outro jeito. Você tá aqui né amiguinha, você vai subir por aqui, provavelmente no próximo turno você alcança. Ele é bom ter um full cover pro desgraçado que tá vindo ali atrás. Isso vai ser feito. Não matou ainda. Não matou ainda. Não matou ainda. Desistiu. 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 Isso melhor ser worth. Desistiu. 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 Não tenho visão para dominar ele, é isso? Nem vou ter, porque ele gasta duas ações Poderia teleportar e fazer isso, mas... Sei lá se vale a pena, mas eu realmente não queria ter que tomar um tiro dele agora Daqui eu tenho visão, mas com o risco dele explodir, você tem guarda a minha cara Aquele pão já secou, uma besta enjaulada e é isso Vamos lá, não tem muito que eu posso fazer Dominado, cadê? Posso fazer ele pular do mapa? Pula do mapa aí pra mim Vou atacar as olhadas dele, é, já vi isso antes Ele vai seguir correndo, explodir o barril e matar a gente Já vi isso antes, já T Voz do mapa Vem fazer ai... O que você acabei de jogar? E aí E aí Só tristeza E aí E aí E aí E aí E começou a sessão de porteiros dos estão fazendo para o gameplay Então E aí E aí E aí E aí O primeiro lugar é isso, é assim mesmo, você acha que o inimigo está de perto? Pra você nem ver o que os inimigos estão fazendo. O cara lá que era pra atacar o portal nem se mexeu. Ou tá pra atacar os inimigos. Tá com o dominado lá mas nem se mexeu. Piada. Sim, comandante. Quanto pontos você gasto pra chegar aqui? Um? Dá dois tiros nele pra você destruir a armadura, vai. Se você usar esse aqui faz o que? Dois dando crítico. Isso aqui se você penetra com a armadura dele pra acertar aí você não tem alcança então. Dois tiros... Eu vou pro portal, foda-se. Abre o fogo. Ok. Agora vem pro portal. Cadê? 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 Lembra que eu coloquei o mouse aqui e falou que eu ia gastar uma ação só gente? Você lembra disso? Eu não tô louco não né? Vocês lembram né? Eu coloquei o mouse exatamente aqui e falou um ponto de ação. Não, agora não. Eu estou aqui para servir. Agora o jogo desse jogo é dois pontos. Eu estou aqui para servir. Quando eu fico puto eu falo, ah Zane por que você fica puto com o jogo? Não tem por que ficar puto, é só um jogo. Minha arma é sua. Ahn, dá pra dar dois tiros antes de eu ter que recarregar. A sua permissão. Aqui. Aí ele fica quatro de armadura. Aqui eu vou dar pra dar dois tiros também. Aqui eu vou pegar dois de armadura. Isso melhor que eu não tiver. Acho que enquanto o Sintakajinol estiver vivo eu não tenho nem como eu tentar ir pro portal. Oh! Eu iria agora né, mas... Deixa quieto. Os senhores luzem nosso caminho. Eu não vou tomar ataque se eu passar aqui em volta dele, se os pés correm para trás. Estou tomando posição. Eu estou aqui para servir. Sim, comandante. Estou prontos. Estou prontos. Para o Emperor! Nós somos todos. Estou prontos para servir. Essa é a sua vontade. Espero os caras se aproximarem mais aqui. Estou com 4 munição. Estão com 1 munição ou 2 munição, né? Estão com 4 munición. Estão com 2 munición. Sim, com um ponto de armadura, dá pra eu teleportar, bater, atordoar e executar ele, em teoria. Sim, com um ponto de ação, tem visão, dois tiros, exatamente a munição que eu tenho, a armadura dele que no momento está três vai pra um, porque ele tomou dois tiros, teleporta, bate, ele vai atordoar e na verdade eu não tenho como fazer a execução. Eu teria que atordoar nesse momento pra dar certo isso. É, não vai dar certo. Ai, que legal. Se você ficar aqui, eu fico exposto a esse cara aqui ainda. Próximo turno, eu não tenho certeza que atordoou ele pra executar, mas o problema é sobreviver até lá. Tô fora desse mapa aqui, diferente do outro que a gente fez nessa missão, ele tem duas... quatro entradas na verdade. O outro era uma só, então era segurar o portal e olhar pro outro lado. Esse aqui tá muito pior, velho. Eu vou atirar nesse cara aqui então, velho. Vou começar a atirar na armadura dele pra executar também. Pra gente ficar em paz. Dá um tiro e vamos usar a armadura. Ele vai vir outro reforço, quero só ver o que vai vir nessa porra. Ele vai vir outro reforço, quero só ver o que vai vir nessa porra. Não, eu nem comecei a ficar no portal ainda, velho. Sete turnos com essa merda acabada. Oh, missãozinha legal, velho. Top 10 missões dos animes, velho. Mais um dos minions dos animes. Sim? Estou preparado. O que é? O que é isso? Tudo bem. Outro de rounds. Recarrega, porque não tem muito o que fazer. Recarrega. Acho que é melhor deixar o outro atordoar ele. Estou ocupada. Se bem que você não consegue mais banir ninguém, né? Mas eu posso jogar um louco ali embaixo e acertar esses três aqui pra eles se baterem. Você pode atordoar ele pra mim. Tag de longo alcance. Tá. Dois pontos de ação. Você vai ter que pular lá embaixo pra bater nele? Mas eu quero pular lá embaixo, velho. Só bater por trás. Gosto de sofrer parece. Ele vai explodir Até acerto aquele cara ali, mas... Lodos! Eu estou aqui para servir Em uma vez Estão prontos Aqui Em seu comando Coloque o imperador Se ele está de ataque melee, ele só vai resistir a... A parada Dá para você dar dois tiros nesse cara aqui Talvez até mate, o problema é que se eu gastar esse PD para dar mais dano A sua bênção psíquica gasta 4 com melhorada Estão prontos 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 Eu sou a Fúria do Emperor! Minha escada é sua. 4 tiros 4 tiros 4 tiros 4 tiros 4 tiros O inimigo se torna Nós trazemos morte Eu sou o seu 5 tiros Amulita Amulita, desplazada Sim, comando Edym Você está com isso? Você está com isso? A armadura Esse bicho vai bater doido 4 tiros Emu Estão prontos Estão prontos Estão prontos 8 tiros 8 tiros Agora Seu 10 tiros 1 tiros 1 tiros 2 tiros 2 tiros своих 2 tiros Deixa a estrela parar ainda. Se ele bater em você sem armadura, vai doer ainda mais. Então fica de boa aí. Aumenta sua armadura. Porque não sei se os caras lá embaixo vão atacar eles mesmos, mas eles devem atacar, né? Podia destruir a escada, né? Destruir o acesso deles aqui em cima. Maravilhoso. Ah, esse é o Trega da Shihook aí. Mó bosta, mano. Sinceramente. Criaram uma Gamora. Pra mim não parece a Shihook, não. E o Hulk ainda é aquele Hulk chato lá. Hulk professor, foda-se. Olha, mas os caras não se atacam, velho. A coisa mais inútil desse jogo é esse status louco. Oh, finalmente! Se ataca, se ataca, se ataca, se ataca, se ataca, se ataca, se ataca. Ah, mas nem você atacou. Ah, mas nem você atacou. Se ataca, se ataca, se ataca, se ataca. Ei, os melhores parrots do mundo, velho. Só aqui que você vê. Boa, garoto. Isso aí, velho. Aonde que eu paro a meu... Ah, tá. Beleza. Explosão lá embaixo. A explosão lá embaixo do Dreadnought destruiu... o barril aqui em cima ta bom ta bom toma ai rapidão vai reforço vai tomando o inimigo os caras não param pra dar reforço como é que tem tanto alienismo não é possível não é possível esse amiguinho aqui agora carrega vai precisar sair daqui volta eu sou o Unicel que graça que sobe oh caralho eu acho que vou tentar bater melee mesmo é só pra gastar ação do Hellring só vai poder bloquear um ataque pronto agora agora você sai daí porque você não tem cover nenhum agora você sai daí porque você não tem cover nenhum move agora sim tenho medo de começar a fazer o ritual agora mano ai vem outro Dreadnought aqui porque é assim que tem que acabar agora Dreadnought feita em atacada é já vc 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 Agora meu tiro parou de tirar a sua armadura, antes estava tirando normal, ai porque eu estou com o negócio de reduzir dano, na verdade, aqui é o, cadê, menos 2 de dano com ataque de longo alcance, essa bagaça ai, 3 pd vão dar uma cura, cara me cura com o crânio que ainda tem munição, Meu rap está restaurado, irmão. Ao seu serviço. Sim, comandante? Eu já estava planejando isso. Comandante, uma vez que eu começar o ritual, você deve manter a força da mona em cima, se eu caio, então tudo está perdido. Fechando no target. Fechando. Fechando a munição. Fechando. 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 Barbarous. Fechando. Safe, só foi na armadura. Você não pode me Defender. Grande dia. Fechando aqueleадido. themamacia de Paraíso. Cheguem... N Vorsa! É 3ication de Lanças Chamas. Não, é dois de rifles e um de lança-champas Essa missão é a coisa mais ridícula desse jogo Você não tem nem tempo para lidar com as ameaças que você já tem no jogo Eu estou aqui para servir Eu vou destruir seu corpo Sente minha raça Eu tenho que destruir meu raça Esse é o meu ataque aí, o corno Acabou o negócio, né? 4 Titanos! Ignora os malditos! Acabou a minha floresta! Em.. ... nas желagens... Vá os dois focar, ah vai se foder vocês viu, eu vou te contar um negócio cara, é só pra chorar essa missão mesmo, não tem como fazer isso aqui sem ficar chutado cara, eu não consigo, me desculpa velho, essa missão é maldita velho Eles vêm para os seus irmãos, façam o seu pior Aqui, eu estou aqui para servir O Dantor Então como o cara está em cima da caixa, eu tenho certeza que não está funcionando essa caixa aqui, só atirar Eu estou aqui para servir Não estou tomando a vida de ninguém mesmo, calma ai Podia deixar pelo menos uma edge protetora nela, ela ficar exposta sem nada, é uma coisa de jirico isso aqui sides Vamos te levar de novo os números volto Volto Cláudio Mais um tiro no rapaz ali do fundo. 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 Um tiro de alguém só. Observe o seu. Se você conseguir atirar obviamente. Espera ai antes de atirar na verdade eu devia ter visto antes. Tranquilo, dá alcance. Atira. Atira. Melhor! No instante Aposente, ma! Me enlouque! Prontos para servir! Eu estou com medo de eu atirar em você e cair em algum overwatch aqui. E a câmera não me deixa ver se eu vou cair no overwatch. Aparentemente não, senão estaria acendendo alguma luz em vocês. Então receba. Vai ficar esperto em sangramento. Eu posso ignorar essas habilidades automáticas, deve sair correndo igual um bíceo. Então, o problema é que não vai dar para atingir ninguém, né? O problema é que não vai dar para atingir ninguém, né? O problema é que não vai dar para atingir ninguém, né? Não teria alcance. Se eu vier para cá, esse carinha aqui é lança-chamas, né? Esse daqui, se eu não me engano, ele tem um rifle. É pistola de plasma. Esse aqui é outro carinha chato que eu deveria conseguir matar ele rápido, velho. O problema é a vida que o Heoran está no momento. Ainda tem esse rapazinho aqui atrás, ele está perdido e vai vir mais reforço na esquerda, né? É. Tudo ao mesmo tempo, velho. Se vira, jogador, boa sorte. É tipo isso mesmo, Heoran. Complicado, complicado. Mas não aparece a linha de tiro na caixa, velho. Como é que pode? Só aparece no cara, velho. Não faz sentido isso, velho. É uma caixa de munição. Qualquer lugar que você atirar, ela explode. É regra de videogame isso. Eu acho que eu vou tomar esse... esse Terminal Heoran pra vir pra cá, dar uma cura nele. Pura entre impuretions. Aí, usar a armadura e marcar ali, nem que seja um pedacinho da escada. E aqui... Você não consegue passar aqui, velho? Pela janela? Não sei, velho. Se tem uma armadura que pesa 50 kg, só se pular para essa janela explode, velho. Não, não, não. Toma! 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 Feliz Emperor, Fiori! Sim, senhor! Toma! Eu vou voltar. O Reaping já veio! Eu senti o anime convergindo. Quem tá aqui? Para minha surpresa e para a surpresa de vocês...adivinha? Mais um portal de reforços! Eu não estou enxergando a vida de ninguém, eu odeio quando fica assim, não sei o que acontece, não tem alcance para acertar aquele cara ali, os Guilherme do Caos apareceu lá atrás, a gente pode pegar esse cover com um ponto de ação, Apenas o Tito! Eu sou sua mulher! Apenas o Emperor! Para o Titan! Abaixa ai, tosse Precisa mais Rau Minha escada é a sua 4 titãs Glória a Zypos Morreu, maravilha O cara do lança-chama desapareceu, é isso mesmo? O cara do lança-chama Você vai ser morto Morreu Então nós vamos ficar dando a cara Vocês vão ter que escolher uma das escadas para subir É a única rota que vocês podem escolher Tem negócio para pegar semente aqui em baixo Mas essa missão não é para pegar semente É literalmente Sobrevive o máximo que você puder Enquanto o mundo está contra você Então Eu vou marcar para cá Por causa do reforço Eu vou marcar para cá Por causa do reforço Vê o que me aguarda ai Dar escudo para mim Embora não fosse ameaça de ninguém no momento E vamos marcar aquela escada Não vou marcar nada que fosse a munição Você está procurando aquela escada Então você não sabe Eu vou me dar para cá Pelo menos vocês vão vir pela escada Onde está o meu... Meu personagem Ok... Como é que? Aquele que! Matem-me! Armado! Eu senti que o inimigo convergiu. Eu senti que o inimigo convergiu. Sim, comandante. Eu estou aqui para servir. A sua comandante. Está aqui, eu consegui acertar ele, aparentemente. Não tenho visão desse cara, velho. Então foi o seguinte, velho. Vamos focar nesse grupo aqui. Vou até me colocar em risco para isso. Esse vai acontecer. Fique meu risco. Qual é a sua vontade? Qual é a sua vontade? Fique! Eu estou aqui para servir. Eu acredito que você quer. Eu sou sua vilão. Eu vou incentivar meus rapos. A gente tem um ponto de ação só Dá armadura que eu acho que ele vai tirar em você Você volta pra cá Acho que ele vai alcançar aqui Dá ponto de ação pra mim pra eu sair dali Só pra deixar alguém sem cover que seja o tanque Se eu ficar aqui você não tem nenhum ataque em área não A folha de vulneráveis, a orimento Ordem de ataque Todos os inimigos ganham mais um de dano corpo a corpo Não, explosão de suporte psico Todos os inimigos ganham engessido Mas eu não tenho nenhum ataque da dano de distância Então eu fico confortável de vir pra cá Isso vai ser feito Nossa, você tá enganado, mas vamos ver As bênçãos do seu pai Não vejo nada Acho que é o sacerdote lá embaixo Tá fazendo alguma coisa Ocha O que ele tá fazendo é sendo chato pra variar Isso, 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 onde aí fica quietinho Cárs 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 Ok, eu mato esse cara agora, não tem problema. Aparentemente recuperamos pontos de determinação, isso é muito bom. Aparentemente recuperamos o Império. Nós trazemos morte! Percebendo. 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 Eu tenho santificado minhas rodas. Percebendo. 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 Acho que ela acha que você está ajudando né? Sim senhor! Meus filhos? Isso vai ser morto! Precisa mais rounds! Me enlouque! Me enlouque! Me enlouque! Aqui! Me enlouque! Um tiro desse e um tiro normal. Acho que três tiros deve matar ele. Tá com doze? Não vai faltar um tiro pra matar ele. Mas aí eu posso dar mais dois pontos de ação e recupera os pontos. E era pra matar ele então bora. Ok, nem preciso dar os pontos. Vai lá e já volta. Onde você está? Agora esse comédia aqui... Se a gente vier pra cá a gente iria pisar na zona dele ali né? Aqui não tem zona nenhuma então... Com uma líquida. Atordou. Executou. Ah! Agradeço a Zyphos! Agora o que a gente faz pra sair daqui? Deixa eu pensar... Sumidão! Classe roubada! Roubada! Adoro isso aí. Tem que ser roubada né? Esse jogo é injusto pra caralho. Roubada! Interceptador é roubada! Eu vou manter sua carga! Sua puridade não vai aceitar ele! Slither! Ele tem que ser! Sumidão! Não faça isso cara! Eu sabia que ele ia fazer isso. É realmente um desgraçado. Sumidão! 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 Valeu! Falou! Uuuu! Nós todos temos... ... um desgraçado contra a escuridão. Vem, Hector! Lide com isso! Demônios apenas lidem com isso! ... ... ... ... ... Agora de volta à saga de pedir no jantar Aqui que tá difícil É mais triste que o que você pede A expectativa vai chegar Mas o cavaleiro cancela seu pedido Sim, ela tá zoada na cabeça já Deixa eu me apoiar e me manda o áudio Já escuta aqui Ok, 10 servidores, tá Menos 3 de corrupção O bom é que eu ganhei os recebidos que eu precisava Essas 12 é que eu precisava Agora o arsenal tá bloqueado Então pau no meu cu, né Eu me vi Ninguém subiu de level Opa, 2 subiram Heorin, que vamos colocar pra você Quando a munição do escavador chega a 0 Tem 50% de chance de recarregar automaticamente Por favor Isso aqui vai dar uma diferença do caramba A decibala Steve Magal Mais um uso para todas as subidas automáticas Mão de martelo Aqui vai aumentar o dano da arma, né Quando acerta criticamente o alvo com ataque corpo a corpo Esse cavaleiro tem espírito de chance de ganhar um PA Naturalmente tem que ser aquele ali, né Vamos pra lá Quem diria que a humana Quem pessoalmente queria fazer o ritual fudido Ia ser corrompida, né Quem nunca ia imaginar isso Ai ai Tem outras missões aqui Mas eu nem devo chegar a tempo Severo Ainda bem que eu não chego a tempo Porque essa missão aí é um saco fazer Tá, acho que eu vou só passar o tempo agora Porque é isso Ah, por que que eu tô sem meu negócio aqui Estava sem lá, velho Agora eu deberei mais um De ganhar crítico Pronto, sei lá Quanto que falta aqui pra... Ah, não, já reparou o casco Então pode Já tá fazendo um reparo aqui Maravilha Passemos Tem que segurar 60 dias Pro cara ser interrogado Lá vem Pronto, ela errou o cálculo Tá pedindo desculpa Cominante, conclui os reparos Na câmara de meditação Irmão Hector certamente ficará aliviado Em versões de monta retornar É disciplina e contemplativa habitual Ah, que os irmãos se foda É vontade de fazer exterminados Pra sempre aqui E ficar explodindo tudo Mais um prognosticar É bom Porque ajuda bastante Vou fazer prognosticar Que é mais tratagema Que a gente consegue usar na missão Quatro novas missões Ai meu Deus Nenhuma das missões é importante Porque não tá pintando o negócio Do Morbos ali em cima Então grande dia, eu diria Calma, calma Não faça nada Eu só tô clicando no i aqui Enquanto que destrua a credo da proliferação Opa, não é aqui a missão Elemento transportadores da semente Tem dreadnought aqui Que é aqui Destrua a credo da proliferação Por favor, não Fora que tá no meio da distorção, né Eu não tô afim de Me matar Eliminar os portadores da semente Mas pô, eu não alcanço nenhuma dessas Não é possível É, alcanço no detalhe, velho O problema é que eu acho que vou passar na distorção Pra chegar lá As duas de portador da semente Eu vou ganhar uma da azulzinha só Ajuda a reduzir a corrupção aqui Mas Sei lá Servidores seria muito bom de pegar Tem dois inimigos desconhecidos naquela missão ali Tem até medo Olha lá Dois inimigos desconhecidos Ah, é porque não tem um prognosticar aqui É só quando tem prognosticar que ele fala qual que é Ah, eu não tinha me ligado nisso ainda Justo, aqui aparece também Porque tem o prognosticar Ah, rapazinho Faz sentido É, eu não sei onde eu quero ir Eu adoraria vir aqui pegar essa recompensa aqui, cara Mas Assim, não essa recompensa aqui Mas as das corrupções mesmo Mas, rapaz O negócio aqui dessa missão É complicado, velho Então eu prefiro jogar safe Porque já não tá fácil Vamos lá em cima Abraço YOLO Por favor, não passe na distorção Obrigado Por favor, não passe de novo Por favor, não passe na distorção Por favor, por favor, por favor, por favor Por favor, por favor, por favor, por favor Por favor, por favor, por favor Por favor, por favor, por favor